De carrão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira Trajadona, cheirosona, na carroceira e os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentando no macetim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Galopando gostosinho Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Upa, upa, cabalim Sentando no macetim Me apaixonei na boiadeira Ela se amarrou na laçada dos cowboy com a faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, 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 tchê Ela galava a noite inteira Tchê, 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 tchê Desse boiadeira Tchê, 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 tchê Madeira Dru Sampaio Vai! Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O feat que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Pedro Sampaio Boiadeira Explodiu